Noite, essa luz deve ser reduzida, inclusive essas luzes que a gente tem contato, a luz do nosso celular, a luz do nosso laptop, a luz da televisão, toda essa fonte de luminosidade azul, ela deveria ser reduzida drasticamente com o crepúsculo. Pois é, por isso que eu falo de que essas práticas, Betete, se a gente observar o ciclo da natureza, o movimento da natureza, por exemplo, acordar com o sol, acordar com o sol. Aí hoje a gente sabe, dentro da medicina, existe toda uma linha de estudo, que é o ciclo circadiano. Acordar com o sol, dormir quando ele se pôr, se preparar pelo menos para isso. Então, a segunda dica aí, inclusive, é justamente esta luz solar, essa luz do sol. O Lair Ribeiro, ele fala muito também a respeito dessa questão da luz do sol. Ele cita nos livros dele também, que o sol pela manhã, ele vai melhorar o humor, ou ele vai regular o sono, vai atuar nesse ritmo circadiano, né? Ele, ele, o sol, ele é tão importante, ele é tão importante que nas pesquisas, inclusive do doutor Lair Ribeiro, nas coisas que ele coloca, ele mostra, por exemplo, a incidência de doenças antes e depois do filtro solar, antes e depois das fábricas, né? Porque a partir do momento em que as pessoas ficaram trancafiadas, 12 horas ali em fábricas, sem luz do sol, as doenças começaram a aparecer com muito mais frequência, né? Os filtros solares também. Então, assim, é uma incongruência, né? Quando a gente fala de... Ah, naquela época em que as pessoas tomavam muito sol, passavam o dia inteiro sol a sol, inclusive existia isso, olha, o trabalho de sol a sol, dizendo que eu trabalhava, a pessoa trabalhava o dia inteiro exposto ao sol, e existia menos câncer de pele. Então, assim, parece uma incongruência se você for observar, né? Ora, agora que nós temos mais bloqueadores de luz, da luz solar, como que as pessoas estão tendo mais... Deveria ser uma pergunta na cabeça das pessoas, né? Então, a luz do sol, ela é fundamental durante o dia. À noite, essa luz, ela deve ser reduzida, inclusive essas luzes que a gente tem contato, a luz do nosso celular, a luz do nosso laptop, a luz da televisão, toda essa fonte de luminosidade azul, ela deveria ser reduzida drasticamente com o crepúsculo, né? Então, se a gente observar, viu, Betete, é bonito isso também. A aurora, que é a luz da manhã, o nascer do sol, ali por volta das cinco, em algumas regiões, cinco da manhã, aquela luz solar, ela é muito semelhante à luz do crepúsculo. Isso também é um sinal da natureza. Acordei, então, a luz, ela vai ficando aquele tom amarelado, que é uma luz cósmica, dita cósmica, né? Todo aquele poder do dia, dizendo, olha, acorda, acorda pra vida. Então, a luz vai ficando cada vez mais branca, cada vez mais intensa. E aí, você desperta completamente. Isso também produz neurotransmissor. Então, quando você... Aí, ao longo do dia, e ali no entardecer, a luz já tá ficando amarelinha de novo, amarelada, né? Aquele tom mais amba, mais bonito. O crepúsculo já convida você a se acalmar, né? A acalmar os ânimos, a reduzir a carga de trabalho, a se preparar pro próximo nível, que é um sono. Todas as pessoas, pra viver mais, elas precisam de um sono de qualidade. E esse sono de qualidade não é só dizer, chegou a hora de deitar e dormir, ou desmaiar. Tem gente que desmaia, né, Betete? Passou o dia tão cansado, deita na cama e simplesmente desacorda, né? Ele fica ali desacordado, não é dormindo, não é num sono profundo e reparador. Ele fica ali, frente a um dia de tanto estresse, o corpo não tem mais energia. Então, ele passa a noite, às vezes, ali naquele sono, não é um sono reparador, já acorda de manhã cansado. Então, assim, uma próxima dica de biohacking seria esta também, um sono de qualidade. E esse sono monitorado, porque às vezes a pessoa diz assim, ah, eu acordo... É uma pergunta comum nas minhas consultas, né? Quantas vezes a pessoa acorda durante a noite? Ela falou assim, ah, eu acordo três vezes pra fazer xixi. E aí, eu falei assim, não. Não é que você acordou pra fazer xixi. Você acordou e aí você aproveitou pra ir fazer xixi. Então, às vezes, não é uma disfunção ali da bexiga. Tem gente que diz assim, que evita tomar água a partir de um determinado horário da tarde pra não ficar com muito líquido e ter que acordar à noite. Entendi isso, Betete. Então, assim, na verdade, o que a pessoa está fazendo, o que o corpo da pessoa está fazendo, ela não tem hormônio suficiente. O corpo dela não tem fluxo de energia suficiente pra um sono efetivamente regenerador. Um sono efetivamente reparador. Então, o corpo acorda ela, acorda a pessoa. E ela vai, aproveita e vai fazer xixi. E o pior, sabe, Betete? É que tem gente que aproveita, vai ao banheiro e ainda dá aquela saltadinha na geladeira. Que é um hábito, uma compulsão. Sim, sim. A gente encontra pessoas... São pessoas desnutridas. Visivelmente desnutridas. Qualquer pessoa com compulsão alimentar é uma pessoa desnutrida. E aí, a comida, inclusive, na hora certa, que é um desses itens da minha listinha de biohacking, é também fundamental. Então, comer nos horários certinhos também é um indicador de que a pessoa vai viver mais. Lá no livro do Imperador Amarelo, ele fala, por exemplo, de uma alimentação frugal. Ou seja, uma alimentação simples e nutritiva. Tem gente que come e que aquela comida, aquela alimentação serve apenas para matar a fome. Não é uma alimentação que serve para nutrir a pessoa. E aí, a gente que come e que a uma alimentação... Obrigado.